Olá pessoal, muito boa noite para vocês que acompanham a transmissão do Portal do Jota. Nós estamos ao vivo aqui no município de Itacoatiara, estado do Amazonas. Nós vamos falar aqui com a senhora. O rapaz desapareceu e deixou a família desesperada. Tem muita gente aqui, a família chorando, a mãe vai falar comigo aqui. E daqui a pouco, olha só, a irmã dele já passou mal ali, já teve um desmaio e o pessoal estão ajudando. Deixa eu falar com a dona menina, como que é seu nomezinho? Maria. Dona Maria, vem aqui, dona Maria, por gentileza. Dona Maria, fique do meu lado aqui. Dona Maria, como é que foi a situação? O seu filho desapareceu? Desapareceu, mano, meu filho, desde quarta-feira passada. Não apareceu mais, todo dia ele vinha aqui em casa, não apareceu mais, meu filho. Ele vinha todo dia aqui? Todo dia ele vinha, quando ele vinha de lá do Canaçari. Ele morava onde, seu filho? Do Canaçari. E aí ele vinha todo dia, que vinha assim, olha. Aí ele vinha comigo, aí ele batia aqui na janela, aqui, ele dizia, mamãe, eu dizia, quem é? É seu filho, Adson, mamãe. Amo muito meu filho. Como que é o nome do seu filho, vizinho? Adson, Adson de Oliveira dos Santos. Adson de Oliveira dos Santos é o nome do filho? Aí é conhecido como Bico. Mano, com certeza mataram meu filho, que não foi a polícia que levou ele, não. Ele é conhecido como Bico, lá da Prainha. Ele é conhecido como Bico, é? Como Bico, é. Ele ficava ali na região da Prainha, é? Ele ficava, ficava. Ah. E hoje ela foi saber, ela foi saber lá e a tal de ex disse bem assim, ele tá assim no Canaçari. Mas ele não ia deixar de vir na sua casa, né? Não deixava, todo dia meu filho vinha, ia lá com ela, chegava lá agradando minha bisneta. Seu filho tem quantos anos? 40 anos? 40 anos, mano. Nunca aconteceu isso. Nunca desapareceu por... Nunca desapareceu, nunca, nunca. Tá, só pro pessoal entender. Gente, eu peço que vocês, por gentileza, eu tô falando com a dona Maria, eles tão desesperados aqui, gente. O Adson, ele desapareceu há... Quantos dias, Vizinho? Quantos dias foi, minha filha? Foi na quarta, última quarta, né? Na última quarta, tá com oito dias hoje. Sem ser quarta ontem, na outra quarta. Isso. Desde essa última quarta, ele veio aqui e não foi mais visto? Não veio mais, não apareceu mais. A senhora imagina que ele não pode estar vivo mais. Meu filho não tá vivo mais, mano. Eu tenho certeza, eu senti que meu filho não tá vivo mais. Eu quero pelo menos meu filho morto pra me ver aqui. Vamos ter esperança, Vizinho. Vamos ter esperança de encontrar o seu filho. Segure só um pouquinho que eu vou colocar a foto. Gente, segure aí. Eu vou colocar a foto na tela pra você que tá me acompanhando. A família tá em desespero aqui, gente. Deixa eu baixar mais que eu tava muito alto, né, a câmera. Olha só, gente. A foto dele. Vou colocar a foto agora na tela, tá? Você que tá comigo acompanhando, eu peço que compartilhem. O Bico, o Bico, ele desapareceu. É o Adson conhecido como Bico. Não é isso? É o Adson conhecido como Bico. Já tá a foto dele na tua tela. Olha só. O rapaz desapareceu aí na última quarta-feira. Tá? Você que souber alguma informação, gente, vamos ajudar essa família. E eu já peço que você que tá comigo possa compartilhar a transmissão do Portal do Jota. Pra ver se a gente encontra o mais rápido possível o Bico. Porque o Bico desapareceu. O Adson desapareceu há cerca de uma semana. Tem 40 anos, meu filho. A última vez que a senhora viu ele foi a última quarta? A última quarta. E aí não viu mais? Não vi mais, não veio mais aqui comigo. Dona Maria, me diga uma coisa. A senhora tava me contando que a ex-esposa veio aqui e falou alguma coisa. O que que foi? Veio aqui. Ela veio aqui. Assim que eu cheguei do colégio. Quando? Hoje. Hoje? Oito e meia. Por isso que vocês tão chorando por causa dessa? Desesperado. Desesperado, mano. Eu quero meu filho vivo, mas... Dizem que não foi polícia que levou ele, não. Ninguém sabe quem foi que levou ele, mas sabe que foi gente que levou ele. Alguém pegou ele e levou. Alguém pegou e levou. É? Com certeza. Dona Maria, deixa eu lhe fazer uma pergunta, Dona Maria. O seu filho tinha algum envolvimento com o tipo de coisa ilícita? Só pra gente saber, o pessoal que tá assistindo. Ele era usuário de Top 100? Usuário. Ele era usuário, né? Usuário, mano. Era, né? Não vou mentir, só. Ele era só usuário? Só. Só. Entendi. A senhora não tem pista de quem poderia ter levado ele? Alguém ameaçou ele? Não. Não sei. Aí minha neta foi atrás, coitadinha. Aí ela foi lá na prainha, na pissarreira. Ele andava ali pela prainha, era? Andava. Mas ele morava no Canaçari? No Canaçari. E ele trabalhava pra lá. O que ele fazia? Qual era a profissão dele? Caseiro. Aí era caseiro lá no Canaçari. Gente, olha só. Ajudem, compartilhem a live, põe informação aí no comentário. Daqui a pouco eu vou tá abrindo os comentários pra gente ver. Essa mãe tá sofrendo muito, gente. Essa mãe tá sofrendo muito. A irmã dele tava aqui agora. Também falei com a irmã. A irmã dele é aquela que passou mal, é? É a minha filha. Como que é o nome da sua filha aí? Petrina. A Petrina, ela já passou mal, já desmaiou. Já deram água pra ela, né? E ali a menina é filha dele, é? É a minha neta, filha dele. Filha dele. A única filha dele. Seu pai foi ameaçado por alguém? Tu soube alguma coisa ou não? Não, não. Foi não, né? Aí ela foi lá saber, disse não, vovó. Mas o desespero tá grande, mano. Pelo amor de Deus, eu quero que apareça meu filho. Ai, não aguento não. Meu Deus, olha só. Se meu filho morrer, eu não vou aguentar, mano. Se mataram meu filho. Ai. Gente, é muito triste aqui a situação da família, gente. A mãe sabe, meu Deus. Eu não abraço a minha tia. Você quer abraçar a sua tia? Ai, meu Deus. Olha só, a outra tá dizendo que quer abraçar o tio. Olha, aqui é mãe, tia, sobrinha, filha. A mãe, tia, sobrinha e filha do Adson, que é conhecido como Bico. Conhecido como Bico. Olha só, gente. Se você viu o Adson, se você viu o Bico em algum lugar, gente, vamos acabar com o sofrimento aqui da família. Nós esperamos, temos esperança que ele esteja vivo em algum lugar. Mas enfim, o que ela falou aqui pra mim, ela quer pelo menos que informe onde ele tá, né? Vivo ou morto, né? Ah, eu vivo ou morto, eu vou lá buscar meu filho. E saiu de dentro de mim, meu filho não era um animal. Olha só, eles vão, eles vão aqui na delegacia registrar. Vocês não registraram ainda o boletim, não? Não, ainda não, mano. É preciso registrar um boletim de ocorrência, vizinha. Olha só, eu vou orientar aqui a vizinha pra ela registrar um boletim de ocorrência pela manhã, na delegacia de polícia, porque tem que registrar o boletim de ocorrência pros policiais ficarem sabendo exatamente esse acontecimento. Olha só. Me passa aí. Quer encher a tela? Bom, eu vou encher a tela. O pessoal tá pedindo pra encher a tela com a foto. Eu vou encher a tela enquanto você compartilha? Eu vou encher a tela com a foto. Vou ampliar aqui, ó. O pessoal tá pedindo pra ampliar. Aqui, ó. Aqui dá pra você ver melhor, gente? Eu acho que agora dá pro pessoal ver melhor, não dá não? Vou já falar de novo com a senhora, dona Maria. Só um pouquinho. Deixa eu ampliar aqui a foto pra ver se o pessoal ajuda. Olha só o desespero aqui da família, gente. É desesperador a gente ver o sofrimento aqui da família. Eu vou ler aqui os comentários pra ver se alguém tem algum tipo de informação. Depois eu volto a falar com a dona Maria. Olha só. Mãezinha, não pense assim. Pense positivo que ele vai aparecer, tá dizendo a Marcela. Olha só. O Moreno de Maior tá com boa noite, Jota. O Nélio abriu Jota por onde ele andava, mano. Ele era do Canaçari e andava pela Prainha. Tá, não. Ah, ele morava ali. Ele morava no Canaçari, mas ele ficava pela região ali da Prainha, tá, gente? Pra quem tá perguntando. Vai na delegacia fazer o BO. Já orientei pra fazer, ó. Ela não registrou o BO ainda, tá, gente? Mas ela já vai amanhã de manhã pra lá. Enche a tela com a foto dele, Jota. Já enchi a tela, o pessoal tá pedindo aí, ó. E eu peço que vocês que me acompanham, compartilhem, gente. Geral essa transmissão. Porque é muita dor aqui no coração dessa mãe, dessa filha, da sobrinha, de todos os familiares aqui, ó. A Selma tá perguntando se ele era usuário. Era, gente. Ela confessou aqui. A mãe, ela não quer esconder. Ele era usuário de entorpecentes, tá? Mas pro lado direito a foto estão dizendo. Já enchi a tela. Agora dá pra o pessoal acompanhar. O nome dele é Addison de Oliveira dos Santos. Addison de Oliveira dos Santos, de 40 anos de idade. Conhecido como Bico. Está desaparecido há cerca de uma semana. A Lu tá perguntando o nome é Addison. Addison Oliveira dos Santos. A Mara tá dizendo, tadinha dessa mãe, né? Porque ele várias vezes... Eu vi ele aqui várias vezes. A Selma tá dizendo aqui perto. Aonde, Selma? Na prainha? Tem fé, mãe. Tem fé, mãe e pai. Tá dizendo a Ana Maria. A Viviane Machado diz, nossa, que triste. Pobre mãe. A Dona Lima Vasconcelo diz, Dona Maria, o melhor é a oração de uma mãe. Ela tá até sem forças aqui. Mas ela com certeza já falou com Deus sobre essa situação. Jota, qual é o endereço? Estamos aqui no Conjunto Cidadão, tá, gente? Pra quem tá perguntando. Estamos no Conjunto Cidadão, bairro São Cristóvão. Município de Itacoatiara. A Raiane diz a mãe que sofre. A Helen Marinho. Boa noite, Jota. Que dor dessa mãezinha. É verdade, Helen. A Selma tá comigo também. Boa noite. A Selma tá na pissarreira acompanhando. A Sofia diz, meu Deus, que dor, né? A Marilene Lima, que Deus está com essa família. Se Deus quiser, vai ser encontrado. O Ângelo diz assim, ó. Ele era da Prainha. Eu conheço ele. Ajude a encontrar ele vivo. O Ângelo tá dizendo. Ele vivia lá na... Mas ele tinha casa na Prainha ou não? Não, não. Ele só ia pra lá mesmo, né? Ele vivia lá, isso. Tinha um pessoal conhecido dele lá, é? Prio. Primo, é? Isso, isso. Gente, ele morava no Canaçari. A mãe mora no Conjunto Cidadão. E ele vivia ali na região da Prainha, tá bom? Agora ele desapareceu. Infelizmente, a gente vai trazendo essa informação pra você. A família já teme o pior. A família tá temendo o pior. E a mãezinha aqui não para de chorar. Porque realmente é uma dor insuportável que ela tá passando. Só quem é mãe vai saber mensurar essa dor. Vocês querem só que... Deixa eu falar ali com a sobrinha. A sobrinha também... A sobrinha também ali tá desesperada, gente. Ela tá falando aqui uma frase repetidamente, né? O que que tu quer, minha querida? Eu quero ver meu tio. Quer ver teu tio de bom? Eu vivo. É, né? Eu quero ver meu tio. Gente, é um desespero aqui da família. Ali é a irmã dele, né? A irmã dele tá... Já até passou mal desde manhã. Vamos deixar ela aí. Abana ela aí. Gente, é um momento de muita tristeza aqui. A família, ela ficou mais desesperada hoje porque alguém chegou aqui, uma ex-namorada, uma ex-mulher, e ela falou alguma coisa aqui que ele tava no presídio. Ela falou que tava no presídio o meu filho. Ela falou como? Ela chegou aí e o Adson tá no presídio. Aí vira pra... Aí eu tinha chegado do colégio, ó... Oito e meia. Eu fui deixar meu filho. Netinho que eu crio, que é filha do meu filho. Aí quando eu vi, quando eu olhei assim a moto, bem aqui assim, aí ela... Na sua porta aqui. Aqui na porta. Aí ela bateu palma. Quando ela bateu palma, aí eu disse bem assim, vai-te embora daqui da minha porta. Eu não quero te ver, te ver aqui. Eu só vim dar um recado pra senhora. Venha ouvir aqui esse recado. Ela falou que veio dar um recado pra senhora. Do Adson. O Adson tá preso. Aí eu olhei assim e disse, não mente. Aí ela disse verdade, tá no presídio. Procure ele lá, porque eu já vou. Aí ela... Ela tava braba. Eu acho que sim, né? Aí eu disse, vai-te embora daqui. Não grite comigo. Eu disse, eu grito com você sim. Não gosto de você. Por favor. Aí ela saiu aqui. Aí o macho dela disse bem assim, olha, te falei. Aí ela fez bem assim. Aí saiu. Vim para daqui. E vocês foram no presídio? Não, ainda não. Na delegacia. Aí eu fui para a delegacia. Vocês foram na delegacia? Na delegacia. Na delegacia não consta lá. Aí o nome dele não consta na delegacia? Não consta na delegacia. Aí eu levei o documento dele tudinho. É porque se ele tivesse ido para o presídio, ele tinha que primeiro passar na delegacia. Com certeza. Aí eu falei com o soldado. Aí eu disse, soldado, oi. Bom dia. Bom dia, querida. Diga. Aí eu falei pra ele. Aí ele me olhou assim, a senhora, é o que dele? Aí eu disse, mãe dele. Aí ele disse, tá, peraí. Aí ele bateu lá e ele disse, não consta. Aí eu disse, meu filho tem 40 anos. Com o meu apelido dele. Aí eu disse, bico. Aí ele olhou pra mim. Aí ele olhou pro papel e disse, não consta não. E ele não tá no presídio também. Aí ele disse que não tava. Não tá no presídio. Segura aí, segura um pouquinho que eu vou ler um comentário aqui. Olha, tem uma pessoa que disse assim, ó. Gente, por favor, compartilha essa live ao máximo, tá, gente? Pra gente achar que o... Achar, encontrar o bico, tá? Olha só, a Ellen tá marcando o comentário de uma pessoa. A pessoa disse assim, ó. Eu vi esse rapaz... Eu vi esse rapaz próximo ao Cebolinha agora há pouco. Gra Araújo. De verdade, agora, minha amiga? Aonde, minha amiga? Aonde? Ela disse, eu vi ele próximo ao Cebolinha agora há pouco. Gente, é verdade esse comentário? Ô, Gra Araújo. Como a gente faz? Meu coração tá cortado. Eu vou depois fechar a live aqui e vou lá próximo ao Cebolinha, onde ela viu, tá? Se tu puder entrar em contato no meu PV, Gra Araújo, me avisa aí, tá? Avisa o Jota aqui. Sente lá, vizinho. Olha, ela tá passando mal. Pega a cadeira pra ela, tá passando mal. Pega a cadeira pra ela. Pega a cadeira pra ela. Gente, ela tá passando mal. Põe ela pra sentar. Tá passando mal. É. Ajude a minha avó a acharem meu tio, encontrarem meu tio, por favor. Tá. Olha só, falaram que viram ele próximo ao Cebolinha. Vamos, gente. Vamos tentar checar essa informação, tá, gente? Vocês que estão comigo na transmissão, compartilhem aí, gente. Eles estão passando mal aqui, ó. Deixa eu tirar essa imagem aqui, porque é uma imagem... Vou tirar a imagem, gente, aqui, porque ela tá passando bem ruim ali. A mãe dele tá passando mal, gente. Olha só o desespero da família. Olha o desespero da família, gente. Ela desmaiou já. Eu vou tirar daqui porque ela desmaiou, gente. A mãe dele. Eu vou já lá. Eu vou já lá no local. É, gente, eu vou... Gente, eu vou precisar daqui a pouco finalizar, porque ela... É. Será que ela precisa ir no hospital? Se ela precisar, a gente leva ela. Tá? Segura aqui. Segura aqui, Claudinha. Segura aqui. Ela tá passando mal. A senhora passou muito mal, gente. Bora levar ela. Bora levar ela, gente. Hã? Ajudem, pessoal. Ajudem. Compartilhem a live. Ei, ela desmaiou. Fecha aqui o tripé. Bora levar ela. Fecha aqui o tripé. Fecha aqui. Gente, vai levar ela. Tem que fechar aqui, ó. Senão não consegue levar. Pega, pega o documento dela. Bora levar ela pro hospital. É, bora, a gente já passa lá no local. Vamos levar ela pro hospital, gente. A outra passou mal também e desmaiou. Ó. Duas pessoas passaram mal aqui já, gente. Duas pessoas passaram mal e já desmaiaram aqui, ó. Eles estão passando muito ruim, ó. Olha só. Tá chegando várias pessoas já, ó. Passaram mal. Ela desmaiou a senhora lá? Desmaiou? Ela desmaiou, né? Ela desmaiou. Tem que levar ela pro hospital, gente. Bora levar. Tá com a chave aí? Tá com a chave aí? Afasta aí. Libera aqui os patos. Senhora quer ir pro hospital, dona Maria? Sabe que ela quer ir pro hospital? Ela tá passando muito ruim. Vai lá pro hospital, dona Maria. Olha só, gente. A situação em que ficou a mãe ali e a irmã também. Gente, vocês decidem aí se acham que deve levar ela. A gente já leva no meu carro aqui. Vem. Vem. Ela desmaiou, mas já retornou, né? A outra aqui tá desmaiada, ó. A irmã dele tá desmaiada ali, ó. Olha, a situação muito triste e lamentável, gente. Que a gente acompanha aqui, ó. É até arriscado porque ela me falou que tem problema de coração, né? Ela me falou que tem problema de coração, a dona Maria. Ela quer que encontre. Gente, vamos ajudar? Vamos ajudar. Se você viu aí esse rapaz, cadê a Grara hoje? A pessoa que comentou aí. Chama o Samu. Tão dizendo pra chamar o Samu aqui, ó. E vê se a outra senhora tá bem aí. Ela tá... Ela apagou. Ela apagou, né? A dona Maria tá passando, né? A dona Maria tá passando. Me afastei aqui, gente. Me afastei por conta delas estarem aí. Ela já tomou algum tipo de calmante? Não, né? É bom ir lá pro hospital porque lá eles vão dar o calmante. A dona Maria e a outra. Olha, a outra desmaiou aí, ó. Porque lá eles vão medicar ela, né? O pessoal tá até falando aqui no comentário. Perto do Cebolinha, que ela falou aqui, ó. Pois é, eu tô tentando levar. Eu tô só dependendo da família. Eu tô à disposição pra levar, tá? Eu tô à disposição aqui pra levar. O carro tá ligado já. Jota, leva ela. Ó, o pessoal tá orientando a levar mesmo. É bom levar porque ela... Ela já deu dois desmaios. Vamos levar ela. Vamos levar ela, gente. As duas. Bora levar as duas. Bora levar as duas pra elas serem medicadas, gente. Meu Deus. Olha só a situação, gente. Jota, leva essa senhora. Pois é, gente. Eu tô chamando. Deixa ele só pegar ali. Bora lá, dona Maria. Traz ela, traz ela. Vamos lá. Vem, 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 vizinho. Vem pequena com ela. Coloca ela no carro. Coloca ela no carro. Coloca ela no carro. Tenta trazer a outra também. Já pegou o documento? Já. Então tá. Tá. Olha só. Tem que alguém acompanhar elas, tá? Traz essa outra aí que ela já... Bora lá, dona Maria. Bora no hospital. A senhora precisa ir tomar um remédio. Parece que a dona Maria não quer muito ir. Mas ela precisa ir, né, gente? Não desliga a live não, mano. Não, não vou desligar não. A gente vai ao vivo, tá? A gente vai e depois nós vamos passar lá onde falaram que viram ele. Carrega ela, carrega essa daí e leva logo pra cá pro carro. Eu vou, mano. Ah, tá. Entendi. Ah, entendi. Entendi. Já viram meu filho não sei aonde. Entendi. Não foi a polícia que levou, não. Você não consegue carregar ela? Não, não fico com a boneca que ela tá. Perdi seu filho. Me dá a ver, eu tô com medo, meu filho. Não, você não vai, não. Você não espera. Não. Tem que levar, tem que levar pro hospital urgente. Tem que levar a outra, a irmã do rapaz. Ai, meu Deus. Já vem, vem, dona Maria, entre logo aqui. Vem trazendo ela, vem trazendo ela que ela tá fraca. Vem trazendo ela que ela tá tonta. Vem trazendo ela. Entra aí, vizinho. Entra aí, dona Maria. Uma pessoa só, né, vai com ela. Porque a outra vai ser colocada também. Coloca do lado de lá, do lado de lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Opa, desculpa. Abre aí, abre aí. Abre a porta aí. Vamos levar, gente, pro hospital. Meu Deus, a outra desmaiou ali, gente. Entra alguém com ela, entra alguém com ela. Cuidado. Meu Deus do céu. Vamos levar, vamos levar. Conseguiu colocar ela aí? Tem que alguém entrar do lado de lá pra segurar ela, tá? Tem que alguém entrar do lado de lá. Bota ela no meio. Pra segurar, que ela tá desmaiada. Minha filha tá desmaiada. Pera aí, deixa eu só desligar a luz aqui. Cadê o documento dela? Pegaram o documento? Segura pra lá. Segura pra lá pra frente. É isso. Já tá outra aí? Tem uma com ela aí? Tem, né? Tem, minha neta. Ah, tá. Então vamos. Vamos pro hospital, gente. Vocês têm que ser medicados. Bom, eles falaram que viram perto aqui. A gente vai deixar você no hospital. Vamos passar lá. Onde é o Cebolinha que falaram? O Cebolinha. O que é isso? O Cebolinha no Javari, é? Oh, meu Deus. Ah, o Cebolinha é na Solimor, né? Minha filha. Oh, Senhor. A gente vai já passar lá, Dona Maria. Mantenha calma aí, tá? Tá bom. Vamos indo aqui pro hospital? Tá. Vamos pro hospital porque você precisa se medicar. Tá bom. Ai, tô pontinha. Ela não tá conseguindo ficar em pé, Dona Maria. Eu quero meu filho vivo, meu Deus. Eu levo o documento dele aqui. Olha só, pra quem chegou agora na transmissão, nós continuamos ao vivo, gente. Eu fui atender essa família aqui que está em desespero por conta do filho da senhora, da Dona Maria, tá desaparecido aí. É cerca de uma semana, tá? Eu vou pra tua mãe que tu vai pro hospital, minha filha, por nós. É cerca de uma semana e a gente tá levando pro hospital porque elas te passaram muito mal, gente. Gente, a foto vai ficar fixada aí na tela? A gente tem que ver aí, conferir, checar essa informação. Tá com mais de uma semana sem aparecer lá na casa dela. Isso aí deixou ela muito preocupada, ela tá chorando demais. Ela já desmaiou, já retornou. É arriscado, ela tem problema aqui cardíaco. E é muito complicado, ó, gente. Eu peço aí ajuda, compartilhamento, pra ver se é o máximo aí o pessoal compartilha. Alguém viu ele em algum lugar, avisa, gente. Ou se alguém viu aí cerca de alguns dias atrás ele entrando em algum local, né, você não vai ser identificado. Você pode passar pro meu número, 9134-2862. Jota, eu vi ele em tal lugar. Levaram ele pra tal lugar ou alguma coisa do tipo, tá? Porque a gente vai... A gente quer encontrar, né? A gente quer encontrar. E você pode passar informação, eu não vou... Eu não vou falar nada, tá, gente? Levanta, tem que levantar. Eu não vou falar nada. Sua identidade vai ser mantida em sigilo. Eu só quero a informação. E quem passa informação pra mim, eu nem vou a polícia, tá? Eu só faço... Tentar resolver da melhor forma. Então, não tenha medo de passar algum tipo de informação que o seu nome não será divulgado, tá? A gente preza aí 100% pela integridade da nossa fonte, das nossas informações. Qualquer informação aí, passa pro Jota. Eu tô chegando já no Hospital José Mendes. Vamos atender aqui. Tem uma... A filha da senhora aqui, que é irmã do Adson. Ela tá desmaiada. Tá aqui dentro do carro. Vamos levar aqui logo pro hospital. Já tô chegando aqui no José Mendes. A gente vai. Vamos fazer muito barulho aqui, porque tem um pessoal... Saiu, hein? Me dá aqui, me dá aqui. Me dá aqui. Ajuda a tirar aí, Claudio. Olha aqui o filme. Ajuda a tirar aí. Ajuda a tirar. É, paciente, paciente. Tem uma que tá desmaiada aí e a outra senhora tá passando mal. Tem uma que tá desmaiada e a outra tá passando muito mal, gente. Já chegamos aqui no Hospital José Mendes. Estamos trazendo aqui. Olha aí. São duas, né? Aquela ali tá desacordada. São duas. A outra tá aqui do outro lado. A outra tá aqui, a senhora. São duas, tá? São duas. Elas tão passando muito mal. Olha aí. Levaram já. Ah, tá aí a outra. Tá aí. Saiu pela mesma... Ela tá tonta, tonta. Ela tem que ser medicada rapidamente aí, gente. Já trouxemos a Dona Maria e a filha aí também, gente. Já estão sendo atendidas. Olha só, gente. Pra vocês que me acompanham. Olha só, ele já veio do Canaçari. Quem tá dizendo aqui, ó. Ali, a Kemi. Tá dizendo, ele já veio do Canaçari. Passa lá no Cebolinha. Vamos passar lá. Vamos passar lá. Vamos passar lá, Claudio. Vamos passar lá, Claudio. Tem uma pessoa entrou com ela. Uma pessoa entrou com ela aí. Olha só, a gente já vai saindo aqui. A menina vai ficar com ela aí, né? Bora passar no Cebolinha. Olha a situação, gente. Só segura aqui o microfone pra mim. Então, não, põe bem aqui. Deixa eu botar bem aqui. Beleza, resolveu. Eu vou passar agora no Cebolinha. Falaram que viram. A Gra, Araújo, falou. Eu ouvi agora há pouco no Cebolinha. Vamos passar perto do Cebolinha? Quem sabe a gente acha ele. Você que me acompanha, pode compartilhar, tá? Mandaram uma mensagem pra ti. Mandaram pro Zap? Eu acho. Vou já checar aqui. Parece que tá chegando mensagem no meu WhatsApp. Eu vou já checar. Bora passar aqui perto do Cebolinha. Bom, já deixei a Dona Maria no hospital. Ela tava passando muito mal. Vai acompanhando aí o comentário, Cláudia, que eu tô dirigindo. Não dá pra ver. Vê o que tão passando aí no comentário. Olha só. Esse rapaz desapareceu há cerca de uma semana. Pra quem chegou agora na transmissão. A mãe aí tá suspeitando que ele não tá vivo mais. Mas ela me falou quando eu cheguei. Antes de eu abrir a live, ela disse. Jota, eu quero encontrar meu filho vivo ou morto, mas eu quero encontrar o meu filho. Esse foi o recado dessa mãe, tá? Então você que tá me acompanhando, ajuda, gente. Ajuda aí da melhor forma. Como que eu posso ajudar, Jota? Passando informação civil ele ou compartilhando? Porque alguém vai ver. Alguém vai ver a foto. Cadê a Grara hoje que comentou aí? Cadê a Grara? Tem gente marcando nos comentários. Vê aqui essa marcação aqui. Tem alguém marcando no comentário. Isso. Vê o que que tem aí. Falaram que viram ele perto do Cebolinha. Ele é conhecido como o Bico do Urbão. A tradição é conhecido como o Bico do Urbão. É isso que eu falo. É o Bico. Ele é conhecido como o Bico. Ele é conhecido como o Bico. Essa é a verdade. Bora ver se tem aqui perto do Cebolinha alguma coisa. Bom, falaram que viram perto do Cebolinha. Deixa eu falar com o rapaz aqui. Pra ver se ele viu essa pessoa aqui perto, tá? É aqui o Cebolinha, né? É aqui perto. É aqui o Cebolinha e é aqui. Deixa eu falar com o rapaz e mostrar a foto dele. Pra ver se ele viu alguma coisa, tá? Eu já tô perto do Cebolinha. Eu tô aqui no Cebolinha. Cadê o rapaz entrou? Boa noite, mano. Boa noite. Eu ia falar trabalho aqui. Agora que eu vi que é você. Tudo bem, mano? Tudo bem. Amigo Kleber. Deixa eu ver se o rapaz viu esse rapaz aqui. Tu tá faz hora aqui, mano? Não. Aqui que tá desaparecido. Falaram que viram ele agora há pouco aqui perto do Cebolinha. Dá uma olhada na foto aí. Vê se tu viu. Não. Não, né? Beleza. Deixa eu tentar perguntar do funcionário. É, né? Deixa o rapaz ver aqui. Amigão, eu sei que tu tá ocupado aí, mas deixa eu... Dá uma olhada nessa foto aqui, ó. Esse rapaz, ele tá desaparecido. Falaram que viram ele aqui perto. Agora há pouco. Tu chegou a ver, não? Cara, no momento não. Vi de passagem, mas não. Com essa mesma camiseta regata. Passou uma pessoa parecida? Parecida. Mais magro. No caso, mais magro. Mais magro, né? Entendi. Obrigado, tá, meu irmão? Obrigado, meu irmão. Olha aí, ó. Ele viu uma pessoa parecida. Aparentemente mais magro do que a foto. Porque essa foto, eu acho que não é foto muito atual, né? Estamos perto do Cebolinha. Cadê o comentário? Mas quem levou ele? Bia, não sabemos quem levou ele, gente. A vizinha desconfia que levaram ele, que não foi a polícia. Que foi outra pessoa. Outras pessoas que teriam levado. Ah, estamos no portal do J. Tá ao vivo? Estamos em frente ao Cebolinha, onde ele foi visto. Segundo o comentário de uma seguidora. Segundo o comentário de uma seguidora, ele foi visto aqui no Cebolinha. Olha só. O Aldaí dizem, mas ele é magro mesmo. Tu conhece ele, Aldaí? Gente, vocês conhecem esse rapaz? O Bico? Ele é conhecido como Bico do Urubu, é isso, né? Eu sei que é Bico. O apelido dele é Bico. Não, mas de repente ele passou aqui e alguém viu. Quem foi que falou? Agrafo, hein? A Adria tá dizendo que é na Rua do Cebolinha. Ah, então, entendi. É na Rua do Cebolinha. Não quer dizer que é no restaurante. Mas de repente ele passou na rua, né? E viram. Mas beleza. Bem lembrado por Eva, eu vou até o final da rua. Eu vou até o final da rua. Pra ver se a gente vê alguma coisa. O portal do Jota tá ao vivo, levando a informação. A gente quer encontrar aqui esse rapaz. A gente quer... Segura aí, cuidado aí que o trânsito tá... Pessoal que tá assistindo a transmissão, se você viu esse rapaz, sinaliza pra mim, gente. Eu tô na Rua Antônio Cerudo Martins, na Rua do Cebolinha. Eu tô na Rua Solimões, Antônio Cerudo Martins. Eu tô pegando aqui o bairro Santa Luzia já, ó. Quanto tempo ele tá desaparecendo? Ele tá com cerca de uma semana. Na última... Ontem, oito dias. Foi quarta-feira passada que ele desapareceu. Que ele foi... A última vez que viram ele, na verdade. A última vez que a mãe viu foi quarta passada. Sem ser ontem. Na outra quarta passada. E desde lá a mãe não viu mais. Todos os dias ele ia tomar a benção da mãe lá na casa dele. E vale dizer que ele é usuário, tá, gente? Ele é usuário. Ele é ou era usuário, né? Ele tá desaparecido. Deixa eu perguntar aqui. Deixa eu perguntar aqui se alguém viu. Vamos fazer um trabalho aqui de investigação. Jota, o trabalho investigativo. Boa noite, vizinha. Tudo bem com vocês? Boa noite. Deixa eu falar com licença. Deixa eu falar com vocês. Só mostrar pra vocês essa foto. Eu tô filmando aqui pra rua. Vocês viram esse rapaz porventura passando aqui? Esse da foto ou não? Agora, à noite? Não. Não, viram? Pois é. Ele foi visto aqui nessa rua. Na rua do Cebolinha. Pra lá, então. Pois é. Eu já vim de lá do Cebolinha. Oi, Alana. Tudo bem? Vocês viram ou não, né? Sim. Ele tá desaparecido há cerca de uma semana. A mãe passou mal, já desmaiou. A gente já deixou ela no hospital. A mãe tá desesperada atrás desse rapaz. Falaram, eu vi ele na rua do Cebolinha agora há pouco. Só que a gente não sabe, né? Se subiu ou desceu. É, ou se subiu ou desceu. Ou se é verdade. Se viram ele ou viram alguém parecido com ele. É por isso que eu tô fazendo essa investigação, tá? Mas obrigado aí pela informação de vocês, tá? Boa noite. Deixa eu mostrar o pessoal que me ajudou aqui, ó. Estão ali o pessoal que me ajudou. Olha só. A gente vai... Vamos atrás. Vamos atrás do rapaz. Vamos atrás. Qualquer informação, avisa aí, gente. Estamos ao vivo. Obrigado. Vamos embora. Vamos pra outro lugar. Vamos pra outro local. Perguntei ali. Eu tô fazendo a minha parte, gente. Eu tô fazendo a minha parte. Eu peço que vocês curtam essa transmissão. Quem não curtiu ainda... Jota, volta pra trás. Porque ele sempre fica... No ir a si também. Ah, tá. Bem lembrado. Bora pela rua Antônio Zé do Matins pro Iracir até na Rádio Panorama. Porque é a região da Prainha ali onde ele sempre fica. Ele fica na região da Prainha. Não é isso, meu colega? Olha só. Tá chegando mensagem. Ah. Gente, segura na live que eu vou abrir aqui o WhatsApp rapidão e já volto com vocês. Segura na live. Eu vou lá pra Prainha agora. Olha só. Vou voltar pra live. Aguarde só um minutinho que eu já volto, tá? Eu já sei aí que é o Bico. Obrigado por quem tá avisando que é o Bico. Tem outro WhatsApp aqui. Eu vou já abrir novamente pra gente ver. Bora pra Prainha. Pessoal da região da Prainha, se vocês viram o Bico, ajudem, gente. Vocês viram no início da live o desespero da mãe. A sobrinha, a mãe, a filha também, gente. Tá desesperada. E aí? Tranquilo? Olha aqui, vem aqui comigo, por favor. Olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui na live aqui. Dá uma olhada aqui, sério. Dá uma olhada aqui se tu conhece esse rapaz. Conhece esse rapaz da foto aqui? Já viu ele passar aqui ou não? Não. Tá desaparecido ele. É? Eu tô ao vivo aqui, a gente tá atrás dele. A mãe tá desesperada, gente. Não viram ele passando aqui não, né? É Bico. O nome dele é Hades, conhecido como Bico. Porque ele é... Não tem problema? Não, ele é usuário de droga, mas ele tá... Ele é usuário de torpecer que tá desaparecido. A mãe tá desesperada, gente. Vocês não viram passar aqui não, né? Falaram que ele passou aqui na Rodocebolinha. Não. Tá bom, obrigado. Vou lá, vou atrás. Vou pra prainha. Eu vou pra prainha atrás. Vou até ali, no final da prainha. No início da prainha ali. Eu sei quem é ele. Beleza, beleza. Obrigado quem tá mandando no zap que sabe quem é ele. Mas tu sabe onde tá? Você que tá comentando aí, você que tá mandando o whatsapp, você sabe aonde ele tá? Se você souber aonde ele tá, você vai ajudar uma família, tá? A acabar o sofrimento. Só me diga onde ele tá. Só me diga, por gentileza, onde ele tá. Você que acabou de mandar mensagem pro whatsapp do portal do Jota. Tá chegando aqui a mensagem, ó. Eu vi agora na live. O pessoal que tá me mandando o zap, só me fala se vocês sabem aonde ele tá. É o que eu quero saber, é o que eu preciso saber. Vai comigo, vamos comigo pra prainha. Não deixem de curtir, de compartilhar a live, gente. E de deixar também o teu comentário. Vê os comentários aí, se tiver um comentário relevante, importante, a gente vai já ler. Olha, tão falando aqui da residência dele. Deixa eu parar ali pra ler o comentário no zap. Acabou de chegar outro whatsapp aqui, com uma informação. Acabou de chegar, é o bico. O bico ali da região da prainha, tá? Ele morava no Canaçari. Mas ele vivia aqui na região da prainha. Estamos na rua aqui Antônio Cerudo Martins. Na rua Solimões. Aonde alguém teria o visto. Aí eu deixei a família ali no hospital. Daqui a pouco eu retorno lá pra ver como é que eles estão. As mulheres estão. Mas vamos ver se a gente faz essa missão aqui. Ajuda essa pessoa. Enquanto você curte, comenta e compartilha. Olha, já tô chegando próximo aqui. A região que já vai pegando a prainha, tá? Até agora, nada da gente ver. O portal do Jota tá ao vivo. Vê ali pra baixo, se a gente não vê alguém andando pra lá. Olha, sábado e domingo eu vi a dele aqui. Como é que é? Na comunidade Santa Fé. Sábado agora? Olha, sábado viram ele no Canaçari, na comunidade Santa Fé. Sábado passado? Ah, é. Hoje é quinta, né? Mas é mais perto do que quarta, né? É a última vez que ele foi na casa da mãe, foi quarta. Então alguém viu ele sábado no Canaçari, na comunidade Boa Fé, né? E o que mais? Comunidade Santa Fé. Vai olhando aí, vai olhando aí, se a gente não vê alguma coisa. Olha, aqui é a região de prainha, pra ir pra baixo já é prainha. Pra ir pra baixo já é prainha. É, o bico tá desaparecido, gente. É o Addison. Quarenta anos de idade. Quarenta anos de idade, desapareceu. Tá. Vou finalizar aqui, vem cá comigo aqui, fora aqui. Vem cá fora aqui. Cheguei aqui no final, próxima Rádio Panorama já, ó. No final... E aí, mano? Cheguei aqui no final da rua, Antônio Cerudo Martins. Deixa eu falar com você? Enquadra aqui. Enquadra aqui. Olha só, eu vou estar lendo os comentários agora. Eu vou... Embaçou o ouvido por causa do ar-condicionado. Embaçou o óculos. Meu Deus, caiu o óculos. Caiu o óculos. Cadê o óculos? Ali, achei. Eu fui limpar o óculos e ele caiu aqui, gente. Desculpa, tá? Segura aqui. Deixa eu só falar com vocês aqui, antes de eu finalizar a transmissão. Deixa eu limpar aqui o óculos. O que que foi que eu venho? O que que foi que eu... Segura assim, ó. Segura assim, meu amor. Isso, meu amor. Aqui, ó. Só faz regular aqui, ó. Pronto. Vamos já nos achar. Aí, pronto. Já limpei o óculos. Eu estou aqui no final da rua Solimões. Antônio Cerudo Martins. Pra quem tá comigo aqui, ó. O meu primo viu ele sábado, né? Seis horas da manhã. Aí na prainha. Olha, o... Ionaldo Lima. Teu primo viu ele sábado. Olha, já tá chegando informação. Eu vou ficar na live. Continua na live. Tá chegando informação aqui importante. Tá chegando informação importantíssima aqui, ó. Rosa e Silva aqui de Marazzo assistindo. Obrigado pela audiência. Deve estar hibernado em algum lugar. Tá dizendo a Bia. Vai pela Aquilino Barros. Olha o daí do corte. Nossa, tão conhecido. E ninguém vê aonde está. Gente, tá chegando muito comentário aqui no Portal do Jota. Esses comentários podem ajudar, tá? A foto tá aí na tela, pra você acompanhar. A foto do Addison. Ele é conhecido como Bico. Ele é morador do Canaçari. A mãe mora no Conjunto Cidadão. E ele... E ele vive ali aqui pela região da Prainha, tá? Eu vou voltar ali pela... Pela Aquilino Barros pra ver se a gente vê... Alguma informação e eu abro outra live, tá? Entre aí tá dois. Olha, entre aí tá dois. Pela Aquilino Barros. Tá dizendo o Ângelo. O que que tem? Viram ele? Rapaz, parece que viram. Bora. Não vou fechar a live, não. Segura aqui. Segura aqui. Segura aqui. Não, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu fazer o seguinte. Segura aí. Parece que tem informação importante aqui. Calma aí. Segura aí. Estão falando aqui pela Ita 2. Deixa eu ir pela Ita 2. Eu vou pela Ita 2. Tem alguma informação na Ita 2? Reposta esse comentário aí, gente. Repubblica esse comentário. Alguém falou que tem que ir pela Ita 2. Segura aqui. Será que viram ele? É isso? Pela Ita 2? Eu sei onde é a Ita 2. Deixa eu descer aqui Lino Barros e pegar ali a Ita 2, tá? Jota, meu esposo é ex-usuário de drogas e vivia em Matos, casa abandonada, Beco Escuro. A Bia tá dizendo. Ele está na Comunidade Santa Fé agora nesse exato momento. Tá? Aham. Em que lugar? Na Santa Fé? Comunidade Santa Fé agora nesse exato momento. Quem falou? Qual é o nome da pessoa? Grace Corrêa. Olha, Grace Corrêa tá dizendo que ele tá lá no Canaçari. Comunidade Boa Fé? Santa Fé. Comunidade Santa Fé. Comunidade Santa Fé. Tá, a gente vai fazer procuração. Ela tá dizendo que ele tá lá nesse exato momento, é minha querida? Gente, tira a foto aí. Olha, estão dizendo aqui no comentário. Ele tá no Canaçari. Chegou no WhatsApp do Portal do Jota, que ele tá no Canaçari. Eu vou no Canaçari amanhã, atrás dele. Na Comunidade Santa Fé. Na Comunidade... Eu vou na Comunidade Santa Fé. Mais ali a mãe. Estão acompanhando de Manaus, Amazonas, meu Deus. Obrigado aí, Ana. Alan, Silva. Ele tá quebrando um, estão dizendo. Bom, bom. Aqui aí tá dois. Aqui a Delta 2, é a outra que aí tá dois. Uma dessas aqui é a Ita 2. Acho que é essa daqui. É, por aqui ele não tá não. Estão falando que ele tá no Canaçari. Eu tô pela Aquilino Barro já. A pedido aqui do Aldair. Bom, por aqui ele não tá. Vai logo hoje, Jota. A mãe dele pode infartar. É verdade. Ela tá muito mal, a mãe dele, gente. Eu não sei como chegar lá na Comunidade Santa Fé, não. Ou Boa Fé. Não sei como chegar lá. Mas amanhã a gente vai lá. A gente tenta chegar. Vamos lá atrás dele, tá? Eu vou pedir pra ela registrar um boletim de ocorrência. Porque ele tá desaparecido, né? Até então. Ele nunca fez isso, segundo a mãe. Estão dizendo que ele está na Comunidade Santa Fé. Olha só quem tá falando aqui. Pois é. Acabaram de mandar mensagem pro meu WhatsApp. Tá chegando mensagem no WhatsApp aqui. Vai logo agora no Canaçari. Alexandre Rodrigues. Como que vai pra lá? É lá na estrada, é? Tira uma foto dele. Quem tá sabendo que ele tá no Canaçari, manda pro meu WhatsApp, gente. Só pra gente tranquilizar a mãe. Pra mãe não passar mal hoje à noite. A mãe tá no hospital. Ela foi hospitalizada. Porque ela tá passando muito mal. Ela tem problema cardíaco. Gente, ajudem aí. Pra chegar na Santa Fé tem que pegar barco, Jota. Olha, já acabaram de mandar aqui pro meu WhatsApp. Obrigado quem tá mandando pro WhatsApp. Pra chegar lá tem que pegar barco, né? Então a gente vai conseguir uma lancha amanhã. Eu vou ligar pro amigo meu aí. A gente vai conseguir a lancha amanhã pra ir lá. Eu vou lá. Eu vou lá amanhã. Eu vou lá que a gente tem que terminar a missão. Se ele tá vivo lá, que bom, né? Esperamos que ele esteja vivo lá. E já falaram que viram ele. Tira uma foto, gente. Tira a foto e manda pro meu WhatsApp, por favor. Por gentileza. Eu tô fazendo esse pedido aqui em nome da mãe. A mãe tá desesperada, gente. Tira uma foto. E manda pro meu WhatsApp. Tá chegando mais WhatsApp aqui pro Jota. E aí, Jota? Faz ligação de vídeo com a pessoa. Essa pessoa que viu ele, que tá comentando. Você pode ligar pro número 984-421511, tá? Liga aí pro meu outro número. 984-421511. Liga a chamada de vídeo. Faça alguma coisa aí pra me ajudar. Pra ajudar essa mãe. Se você viu esse rapaz aí, que a gente vai já botar ele ao vivo aqui. Eita, tá melhorando. Boa ideia. Tem um seguidor aqui que mandou fazer chamada de vídeo. Tá no comentário aí, ó. 984-421511. Quem tem a informação que viu ele lá no Canaçari? Agora, liga pra esse número. Liga a chamada de vídeo ou liga direto. Né? Você não precisa se identificar, não. Mas liga aí. 984-421511. Pra falar comigo se viu ele. Pra gente mostrar ele pra mãe. Eu tô chegando aqui no hospital de novo. Eu tô chegando aqui no hospital de novo. Tô chegando aqui no hospital de novo. Pra ver se a mãe já foi liberada ali. Ou ela tá internada. Eu tô chegando aqui no hospital. Vamos ver. Eu vou precisar ter notícia da mãe, tá? Eu preciso ter notícia da mãe. É ela ali? Ah, tá. É a menina da família ali, né? Ou não? É a menina da família? Gente, me ajuda aí, gente. Liga pra esse número. Ei, 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 ei. Olha só. O Ionaldo tá dizendo. A mãe tá na sala de... Eita, é verdade isso. Que ela tá na sala de reanimação, gente. Não, faz isso não. Não, né? Não, não, não. Não, essa aí tá de moto. Olha só. A gente continua ao vivo. Vamos acompanhar aqui porque a mãe... A mãe deu entrada aqui no hospital, tá? Quero saber notícia da mãe aqui, gente. A mãe e a irmã. E aí? Saber notícia da mãe e da irmã. Já, já. Voltamos pro hospital José Mendes. Manu Castro, meu Deus, o que houve? Olha, o que houve foi o seguinte, Manu. O que houve foi que a mãe passou ruim. O rapaz desapareceu. Tá com cerca de uma semana desaparecido. A mãe já tava dizendo, eu sei que meu filho tá morto e tal, por causa do tempo que ele ficou sem ir na casa dela. E aí é complicado toda essa situação. A mãe passou mal. Eu trouxe pra hospital a mãe e a irmã. A irmã desmaiou. A mãe teve dois desmaios também e acabou sendo conduzida aqui pro José Mendes, tá? Nós estamos aqui acompanhando essa situação desde cedo. Estamos com 50 minutos já de transmissão. E no momento em que a mãe passou esses momentos de drama, de dificuldade, tudo bem, meu irmão? O rapaz tá desaparecido, né? Falaram que viram ele lá no Canaçari. É, é o segundo. Falaram que viram no Canaçari. Ele vive na região da Prainha, meu irmão. E ele tava morando lá pro Canaçari porque ele trabalha pra lá de caseiro. Falaram que viram ele numa comunidade lá, né? Na gente... Eu tô esperando a pessoa ligar. A pessoa que viu me ligar ou tirar uma foto dele e mandar pro meu WhatsApp. Tudo bem, mano? E a gente vai aqui na esperança de encontrar ele com vida, tá? Bom, alguém do hospital José Mendes, se puder aí me passar informação sobre o estado de saúde da irmã e da mãe desse rapaz que passaram muito mal e agora estão sendo atendidas no hospital José Mendes, tá? Bom, gente. Eu trabalho com apoio aqui de Alfa Refrigeração. Arlesson Celular Plus. Tenho apoio de Universo da Construção. Também Postos Ferreira. Tenho apoio de Tutipane. Pão quentinho, chega manteiga, derrete. N1 Drive, transporte por aplicativo. Baixe agora o N1 Drive aí no seu celular. Jucatur Serviços, tá? Olha só. Eucatur faz serviço de encomenda, passagens pra Manaus, Itacoatiara, Roraima e outros municípios, tá? Bom, tá chegando a ligação aqui. Eu vou pedir pra ligar pro outro número, tá? Olha, alguém que tá me ligando, liga pro 984-42-1511. Liga pro 984-42-1511. Você que tá me assistindo e tá ligando, tá? Eu tô utilizando esse aqui pra fazer a live, mas você pode ligar pro 984-42-1511. É o outro contato do Portal do Jota. Tá aí, eu vou tentar fixar esse contato aqui. O contato na tela, pra você acompanhar. Jota, você tá indo pro hospital? Eu estou no hospital, pra quem tá mandando mensagem no zap. Eu estou no hospital José Mendes. O que que houve? Passa informação aí. Vem aqui no hospital, pessoal. Você que tá falando comigo aí. Ela sabe quem sou eu, eu quero falar com a mãe dele. Eu tô aqui no hospital. Eu vou fechar essa transmissão daqui a pouco. Ah, entendi. O vizinho dela é do Canaçari. Ah, é o vizinho do Canaçari. Eu vou já atender essa ligação, mas se ele puder ligar pro outro número, 984-42-1511. Ele quer falar com a mãe. Eu vou ligar depois pra tira. Eu vou desligar a live. Eu vou ligar pra você e vou passar pra mãe, né? Se ela tiver com condições de falar, tá? Já retorno pra você aí. Manda ele fazer chamada de vídeo, falando que ele tá bem. É isso mesmo que a gente vai fazer. Mas daqui a pouco eu entro na live de novo. Vou pedir pro meu colega segurar aqui. Rapidão, peraí. Só ligar a luz aqui. E pro meu colega segurar aqui. Pra eu finalizar. Gente, essa situação da foto desse rapaz é o Addison, tá? Ele é conhecido como Bico. Ele tá desaparecido aí desde a última quarta-feira. Mas alguém viu ele domingo, lá no Canaçari. A mãe já passou mal, já desmaiou. A irmã também. E eu conduzi a mãe e a irmã aqui pro hospital. Estão em atendimento médico agora. Eu vou atender uma pessoa que conhece ele, que tá ligando aqui pro nosso contato. E daqui a pouco eu volto ao vivo a falar com vocês, tá? Vocês que estão nos acompanhando. Não deixe de curtir, de comentar e de compartilhar essa live. Eu finalizo essa transmissão, mas daqui a pouco eu volto. Já tô aqui em contato já com a pessoa que viu ele. Eu espero que seja verdade essa informação que a gente tá recebendo. Pra tranquilizar a mãe. Porque a mãe, ela tem problema cardíaco. Ela passou muito ruim. Desmaiou, voltou, desmaiou de novo. Deram água, abanaram. Eu acabei conduzindo ela aqui pro José Mendes, tá? Daqui a pouco a gente tenta falar com a mãe. E essa pessoa que mandou mensagem pro meu WhatsApp quer falar com a mãe. Ele conhece o rapaz. Hã? Chegou, né? Gente, eu vou finalizar e já eu volto falando sobre o caso do desaparecimento do Addison. O Bico. Ele é conhecido como Bico na região aqui da Prainha. É o Bico, é. Obrigado pela sua audiência. A gente finaliza aqui. Nome de drogarias 24 horas. Drogarias Populaleia, N1 Drive, transporte por aplicativo. Arleson Celular Plus, universo da construção. Postos Ferreira também aqui. A Alfa Refrigeração, a Tutipane. E também a Eucatu. Jucatu Transporte, tá? Compre passagem na Eucatu que você, com certeza... Alguma informação? Não. Compre a passagem lá no Eucatu que te leva com segurança. Volta. Vai, volta com segurança. Leva a sua encomenda com responsabilidade, tá bom? Obrigado pela tua audiência. Eu finalizo aqui e já já a gente volta. É o Portal do Jota. A notícia é na palma da tua mão. Ela tem a palma da tua mão. É o bicho, não.